As nuvens, a chuva, o orvalho, a luz solar, os aguaceiros, o vento, a tempestade, tudo está sobre a supervisão de Deus e presta implícita obediência àquele que os utiliza. A pequenina haste de relva enrompe através da terra, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. O Senhor usa estes seus servos obedientes para que façam sua vontade. O fruto primeiro é visto no botão, que contém o futuro pêssego, pera ou maçã, e o Senhor os desenvolve em sua estação própria, porque eles não resistem à sua atuação. Exaltai-o, página 66. Olha só a flor do brócolis. Já estou saindo aqui, para quem não conhece. E aqui o brócolis já está começando a formar, aqui também. Cristo veio para semear o mundo com a verdade. Durante todo o tempo, desde a queda do homem, tem Satanás lançado a semente do erro. Por uma mentira, ganhou domínio sobre os homens, e da mesma maneira, trabalha ainda para subverter o reino de Deus na terra e submeter os homens a seu poderio. Como semeador de um mundo mais elevado, veio Cristo para lançar as sementes da verdade. Ele, que tomou parte no conselho de Deus e morou no mais íntimo santuário do Eterno, podia dar aos homens os puros princípios da verdade. Desde a queda do homem, Cristo tem sido o revelador da verdade ao mundo. Por ele foi transmitida ao homem a semente incorruptível, a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Naquela primeira promessa dada no Éden, a raça decaída, Cristo lançava a semente do Evangelho. Mas a parábola do semeador aplica-se especialmente a seu ministério pessoal entre os homens e a obra que ele assim estabeleceu. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta, do mesmo modo a vida na palavra de Deus. Cristo diz, As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Cada semente produz frutos segundo sua espécie. Lançai a semente sob condições adequadas e desenvolverá sua própria vida na planta. Recebem na alma, pela fé, a incorruptível semente da palavra, e ela produzirá caráter e vida à semelhança do caráter e vida de Deus.